Fala aí galera, beleza? Cadu o Game na Área? Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer um teste pra vocês, faz um tempo eu não gosto de dar uma gameplay do Fortnite, galera falou que o jogo tá meio que doido agora, tem um negócio de carro, um poder aí, parece que deixou você muito fodão, mas todo mundo acha, então vamos ver como é que tá isso aí. Vou jogar uma partida agora pra vocês verem como é que tá o jogo, quem puder deixar o like, deixar o sininho ativado, e vamos aí direto pra o que interessa, não porque eu não posso, já volto pra vocês. Bom galera, estamos aí, nessa loucura aqui, descendo aqui, mapa carregando, não joguei nada galera, pra vocês verem como é que tá, vou pular num lugar aqui doido aqui, caso eu morrer depois eu... Fortnite depois que mudou a engine dele, mudou muito, o jogo ficou muito mais pesado, não possibilitando mais rodar em PC com o Intel Celeron, pelo menos ele não, e como eu tô sem outro PC pra testar, tem que ser que o meu 5600G, não roda no Celeron mais galera, o Celeron não consegue rodar Fortnite legal, essa engine nova do Fortnite tá muito mais pesada, exige um posicionador de 4 núcleos, e como o Celeron é 2 barra 2, então ele não consegue rodar bem, mesmo com bastante memória. Esse bagulho aqui, mano? Ah que da hora! Tô vendo que a textura no máximo Modo desempenho, viu galera Só a textura tá no alto, no máximo não, no alto Tá rodando muito bem aí, 50G rodando lisinho Assim, dando umas travadinhas porque tá gravando também Mas, em geral, tá rodando bem, velho Quero saber a opinião de vocês, quem tá jogando Fortnite, como é que tá Se mudou muito o jogo Tem gente aqui, ó Veio gente aqui, galera E aí E aí O carão subiu aqui, galera O cara, mano, sumiu Ele vazou Jogabilidade, parece que deu uma melhorada também Tinha impressão minha Impressão minha, galera Comenta aí Hum, fiz moto construção Ou tiraram Parece que eu não vi moto sem construção também Depois que eu carregou o mapa, galera Agora tá bem estável, viu O jogo tá bem tranquilo Tem uns caras tretando ali Bom, galera Acho que mais que isso de gráfico não precisa do Fortnite O Fortnite é um jogo que exige bastante FPS Mesmo sem placa de vídeo Com o 5600G Tá com 16GB de RAM Os memórios estão com 3200MHz Estamos aí Rodando muito bem A galera aí que tá com o setupzinho de entrada aí Olha que beleza Essa aí de novo eu não consigo mais rodar Nem que tá o HD, galera É, tá bravo o negócio Até roda Mas tem que sentar o HD Pinch Né, e 3 Mas o Sera não dá, galera Ah, não tem uma arma boa, velho Não tem uma arma boa, velho Não tem uma arma boa, velho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que essa arma aqui presta? Vamos lá. Bora pra treta, galera. Vamos lá. 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 Aqui mesmo galera Ah, morri velho Caramba, tem um cara bom Bom galera, foi por aqui, espero deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho Para novos conteúdos, é isso aí Um grande abraço, até o próximo vídeo E fui Mas matei dois galera Tá bom Quem não jogava fazia um